A Secretaria de Obras de Maíguaçu prossegue com a realização de um serviço visando a solução de um problema para os moradores do bairro Bom Jardim. As inundações que sempre ocorrem, atingindo várias residências sempre que chove muito. Um córrego canalizado de aproximadamente 100 metros de extensão, que passa por debaixo de algumas construções e da rodovia BR-262, obstruído, estava provocando essas inundações. A Secretaria de Obras fez uma perfuração de aproximadamente 9 metros para chegar a essa manilha e fazer um acesso para facilitar a desobstrução. Paulo César Ferraz, Secretário de Obras de Maíguaçu. Então agora o objetivo é criar um acesso para facilitar o desentupimento em caso de necessidade, né? É isso mesmo. Para facilitar o acesso até a manilha, né? Uma profundidade aqui está de 9 metros acima da manilha. Nós conseguimos encontrar ela. Agora nós vamos fazer uma caixa, fazer um jeito de chegar até ela e deixar permanente, né? Com a tampa cá em cima, que quando possivelmente ocorrer novamente, a gente já está com esse local para ser desobstruído. Essa desobstrução já aconteceu ou vocês permanecem a limpeza? Ela está 50% já desobstruída. Portanto, já até vazou parte da água, mas eu creio que ainda não está totalmente, não. A gente ainda vai persistir nisso para que deixe totalmente desobstruído. Há uma obra que foi feita aqui recentemente de colocação de tubulações, né, para justamente pegar a água da chuva que atingiu o bairro Bom Jardim. É uma outra tubulação que foi instalada. Essa que vocês estão mexendo hoje é antiga, né? Essa é uma antiga, ela é mais o corgo do Bom Jardim. Ela tem pluvial nela, ela tem esgoto, tem... Que ficou outro bairro, outro lado de cá. A nova, a gente atingiu dois bairros da esquerda, seguindo aqui a esquerda, né? E essa continua com o bairro do lado de cá e toda a vertente aqui que joga nela. A preocupação dos moradores é em relação a futuras chuvas e a enxurrada atingindo as residências. Você acha que esse problema, ele vai ser resolvido? Sim, o bairro é abaixo do nível, mas isso vai ser resolvido e eu pretendo também colocar grades, colocar coisa que não deixe entrar sujeira para haver esse entupimento de novo. A gente vai tomar essas precauções. Em relação a esse trabalho que está sendo feito aqui, tem um prazo para a conclusão dele? Debaixo da terra a gente não tem o prazo. O mais rápido possível a gente vai tentar solucionar o problema, tá?